Olá, muita luz aí na vida de vocês, meu nome é Joselma Salviani e na nossa série de hoje, florais de bar, eu vou falar sobre pessoas que gostam de corrigir demais as outras, são os indivíduos tchicori, digamos assim. Bom gente, esses florais são uma base de flores, já tem o nome, são totalmente naturais, podem ser dadas a crianças, bebês, idosos, adolescentes, pessoas de qualquer idade sem contraindicação nenhuma, mesmo estando tomando remédios, pois não vai interferir. Você pode tomar quatro gotas por vez, quatro vezes ao dia, põe um pouquinho de água ou diretamente na língua. Você pode achar em farmácias de manipulação, é bom quando tem várias misturas para fazer, mas pode comprar pela internet também. Bom, pessoas que gostam muito de corrigir as outras, são pessoas emocionalmente doentes que precisam ser tratadas, ou seja, cobram demais das outras pessoas, estão sempre exigindo um amor-apego tão grande que frustra, e aí deixa a pessoa sufocada. Além de deixar a pessoa sufocada de tanto aquela correção, não, que você faz tudo errado, deixa a pessoa traumatizada, transtornada, poxa, não faço nada certo porque a pessoa só critica, só critica, ela não sabe como elogiar. Pessoas muito críticas podem atrair doenças do tipo artrose, problemas nos sócios, problemas nas articulações, porque quando eu critico, eu mando isso de volta para outras pessoas e isso volta para mim. Então, tem muitas dores nas articulações, significa que você está criticando muito as outras pessoas. Olha como isso está te deixando doente. E aí, vamos aprender a elogiar, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e muitas suas partes negativas. Quando você passar a elogiar, você vai ver que tudo vai ficar bem melhor, porque você vai sentir melhor, não vai se sentir naquela obrigação de tentar melhorar os outros, você também está se sentindo sufocado, tá? Aquela obrigação, eu vou falar porque eu tenho que corrigir para a pessoa melhorar, entendeu? É assim, uma auto-punição também. Mas você está doente emocionalmente e depois você critica as pessoas e quando elas não querem te ouvir, que elas começam a se afastar, porque claro, toda crítica uma boa e acaba afastando as pessoas. Aí, você faz chantagem emocional, chantagem de que vai se matar, começa a chorar, se for mulher gosta muito de chorar, aí começa a chorar e isso não é melhor. Então, vamos nos equilibrar aí, né? Os três corpos mental, astral e emocional, para que você melhore também, você vai despertar muitas doenças, além do problema do coração, porque você não vai se sentir amado. Por que não? Problema nos pulmões também. Por que não? Claro, você só está passando negatividade para os outros, o que as pessoas vão pensar? Ah, se eu não estou fazendo errado, então você faça o sapo e vai começando a se afastar. Ninguém gosta de pessoas muito críticas. E aí, começam a se afastar, você vai começar a se sentir isolado, sozinha, sozinha, isso vai te afetar os pulmões, o coração, que é o chacra aqui do amor, né? Que é... De onde vai mesmo a energia do amor? E aí, você não se sentindo amado, começa a ter problemas aqui, tá? Ou nos pulmões. E como críticas, vai te doer as articulações. Então, pare de criticar, aprende a elogiar. Se você acha que não está criticando, não está chantageando, as pessoas, pergunte. Como você acha que eu ajudo? E aí, as pessoas vão te responder. Às vezes, a gente faz tanta crítica ou controla o seu pensamento, que pensamento é cruel, gente. Às vezes, a gente pode até não falar com a pessoa. Eu não falo nada, eu sou um doce, uma santa, um santo. Mas no pensamento, você critica tanto que a pessoa sente. Pensamento é energia, é oração. Quando a gente está orando que a pessoa está doente, a gente não faz uma oração, faz os olhos e não acredita que a pessoa está curada, que está mandando energia para ela, onde quer que ela esteja. Então, quando a gente está criticando, a gente está mandando. Nossa, como a gente está mandando aquelas setas que estão furando, espetando o outro. Isso tudo está voltando para a gente. E quando a gente aponta um dedo para alguém, tem três virado para a gente, olha, é um contra três, o negócio aqui está mais crítico, está mais duro. Então, harmonia. Pare de criticar. Comece aqui. Controlando. Cada vez que você perceber que está criticando a pessoa, aí você muda de pensamento, é que a pessoa boa que Deus abençoe. Se você não vê qualidade na pessoa, abençoe, pelo menos. Abençoe. Você vai ver como é maravilhoso isso. Eu já fiz o teste e funcionou. Vocês não criticavam, mas a pessoa, gente, vocês não têm noção. Eu também fazia isso, tá? Eu estava criticando a pessoa porque fez alguma coisa que me chateou. Eu criticava, criticava. Nossa, como eu fiquei frustrada. E aquela energia ruim vai se acumulando no nosso corpo e desenvolve doença. E eu falei, vou fazer o inverso. Cada vez que eu lembrar dela, em vez de eu criticar, eu vou abençoar ela. Sabe? E eu fiz mesmo, né? Toda vez que eu lembrava dela, eu fiz até essa oração. O Sagrado Espírito Santo de Deus desça sobre você, de iluminação, sabedoria, amor, provisão infinita, segundo a sua vontade. Deus, muito obrigada. E aí eu já senti a pessoa abençoada, cheia de luz e sorrindo pra mim. Nos harmonizamos e hoje estamos muito amigas. Olha que perfeito. Faça isso. Pare de criticar. Pare de se envenenar. Pare de ficar doente. O floral, para este caso, né? De ficar corrigindo muitas pessoas, é o ticori. É apenas um floral. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou, compartilha, inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.